Estamos aqui, lançamos hoje o mapa do encarceramento que mostra o aumento de presos no Brasil, especialmente que afeta a população jovem. Mais de 50% do sistema carcerário, composto por jovens de 18 a 29 anos, quando essa faixa etária representam só 10% da população. Então nós estamos discutindo estratégias de melhorar essa situação da violência no país e que devem ser feitas com políticas sociais preventivas, com educação, com cultura, com esporte, em regiões que muitas vezes essas políticas não chegam com qualidade. Temos escolas de baixa qualidade, poucos espaços de lazer e de socialização e precisamos construir estratégias que melhorem essa situação, que continuam diminuindo a pobreza, mas que possam aprofundar políticas voltadas para a juventude, que tem sido um público muito vulnerável nesse tema.